fala galera do canal tudo bem com vocês pessoal espero que sim é jj garage traz mais um vídeo para vocês pessoal todos estejam bem é tô aqui numa carro trazer mais um vídeo para vocês aí galera do palio g1 olha que finalmente consegui comprar pessoal consegui achar os forros do lateral aqui do porta-mala esse forro aqui ó tá nessa lata aqui horrível tá vendo entrando sujeira tudo aqui eu ainda pintei de preto pintei de preto aqui no aqui no aqui eu pintei de não sei se eu gravei isso aqui já que eu pintei de bate-pedra igual no assoalho pintei de bate-pedra e finalmente consegui achar aqui ó o forro aqui é achei no desmanche um palio g1 edição especial aquele que tem o banco azul é uma edição especial banco dele é muito lindo banco de carmussa tinha esse daqui aí eu vi no que o banco fez perguntei para o cara quanto que era 140 ele saiu o par o par né 140 é um preço razoável porque é difícil de achar não é muito fácil de achar isso aqui não então eu vou colocar aqui no meu eu dei uma limpeza nele certo é lavar só que eu não vou lavar não tava tava meio limpo só batia um uma vassourinha nele é para tirar vou ter que tirar isso aqui eu acho não sei se vou ter tirar aquele ali acompanha o vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo vai ficar outra cara aí depois eu vou querer comprar um carpete novo né aos poucos que eu já gastei foi 140 aqui já estou gastando muito aí depois a bosta finalizado pra vocês então esse aqui tem um lado é cada um de um lado esse aqui do lado aqui do lado esquerdo meu possa ficar muito da hora essa lata feia aqui que a fiat economiza economia economia burra do caramba para ficar feio aqui mas vou finalizar e depois eu já deixa o like aí pessoal lanterna nova tá tudo aí no canal cada cada etapa que eu tô fazendo que eu tô gravando pra vocês olha lá na linha nova o par né o escapamento jk escapamento esportivo jk é isso aí pessoal terminar aqui que já já tá ficando tarde olha pessoal coloquei um lado só pra vocês verem a diferença já já falo pra vocês como é que é super simples colocar ó a diferença com tá sem o tapete aqui depois vou mostrar com o tapete com aqui e sem ó horrível que fica sem depois vou baixar o banco mostrar tudo certinho é muito fácil pra tirar pessoal o que que precisa precisa tirar isso aqui esse aqui esse aqui é dois parafusos ó ó é um aqui no canto ó um aqui é esse na verdade isso aqui tá falta desse lado que tá faltando um ó era um aqui e outra ali ó tá faltando um mas é tira esse aqui aí tira esse aqui ó esse aqui tira um parafuso que tem aqui que eu já tirei vocês vão puxar pra fora ó vai ver que vai ter outro parafuso ali ó vai ter outro parafuso ali aí você aí ele sai aí ele sai entendeu não precisa tirar essa moldura aqui ó ele sai que ele vai tem um buraquinho onde que vai aqui na na moldura do banco só isso tirou colocou ah vocês vão precisar de travinha ó essas travinha aqui ó essa daqui eu já tenho eu comprei na wish lá tem algumas aqui ó porque vai precisar que eu pode deixar sem também dá outro jeito né mas eu coloquei tipo uma travinha que deu certinho essa daqui que eu já tinha aqui e aqui a borracha vem encaixando por cima ó fica perfeito a borracha vem encaixando aqui vem moldurando ó fica perfeito aqui eu tinha pintado de preto né mas desbotou mas pra frente eu vou pintar de novo já pinto tudo as tudo que tiver de de prática quero pintar de preto então colocar o resto aqui terminar já mostro terminado pra vocês beleza finalmente terminei pessoal fala se não dá outra cara para o carro se fica ou não fica outra coisa não liga aqui por carpete esse daqui do de baixo eu vou ter que comprar outro ele tava com essa madeira que acabei de tirar porque não coube também eu ia tirar não ficou muito legal ó então esse carpete vai ser outro novo eu colocar um carpete novo um carpete novo e colocar uma bandeja aquela bandeja que protege contra a sujeira uma bandeja de borracha e imagina agora tudo full carpete que eu vou colocar o carpete ali e aqui ó tá vendo que ficou um espaço aqui eu vou usar um pedaço usar esse pedaço de carpete vou cobrir aqui deixa eu ligar o frete pra vocês ver vou cobrir aqui aqui tá o triângulo meu joga ele lá para baixo cubro tudo aqui vai ficar tudo full 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 carpete tudo com carpete vai ficar top né aí aqui também vou colocar aquele carpete alto colante aqui atrás aí tudo carpetinho aqui é o tampão original original dele eu cortei tá pessoal eu cortei aqui tá uma luz de azul mas tá já mostrei no canal como é que tá o azul eu cortei porque aqui projeto a intenção depois é colocar um negócio dele e ficar desse jeito mesmo a mostra então é isso pessoal eu vou colocar esse carpetinho aqui esse aqui é original do carro que pega aqui por fora só quem tem palho sabe como é que é mas eu cortei ele vou aí esse pedaço que eu vou colocar aqui como eu falei para vocês não vai ficar nada de lata nada de lata aparecendo aqui atrás aí aqui eu vou comprar outro tá 70 reais no mercado livre então deixa o like pessoal se inscreva no canal e até o próximo vídeo então deixa eu ver se inscreva no canal e aí não não e aí